Fala pessoal da MP Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Musculação 360 com a intenção sempre de discutir artigos científicos para melhorarem a nossa prática profissional utilizando embasamento científico, o que a literatura científica escreve sobre musculação, sobre treinamento de força sobre populações especiais, sobre atletas, sobre indivíduos recreativos sempre o foco é a gente tentar melhorar a nossa prática profissional para isso então, neste vídeo, nesta aula, eu trago um importante estudo publicado por Helene Pedersen que é uma grande autora na área da musculação, escreve muito sobre treinamento de força eu gosto bastante da forma como ela e os seus colegas, os seus colaboradores, o seu grupo de estudo conduzem os artigos científicos, é bem interessante, sempre trazendo uma questão mais focada também em aderência ao programa de treinamento, muito legal a forma como o grupo dela conduz aí as conclusões dos artigos científicos bom, neste estudo aqui a gente vai falar também sobre fracionamento, pessoal que é uma importante variável para o treinamento de força, para hipertrofia, para os ganhos de potência enfim, é muito interessante a gente falar também de frequência quando a gente fala de fracionamento, de frequência, que a gente está falando de volume de treino basicamente a gente viu alguns vídeos aí também falando sobre número de séries ao longo da semana esse estudo aqui dá um olhar um pouquinho diferenciado, porém, não desfocando da questão do fracionamento a gente viu já o masculino, agora a gente vai ver o feminino qual que era o principal objetivo desse estudo? vamos lá com calminha aqui, comparar dois protocolos de treinamento o full body, um exercício por grupamento muscular por sessão você já está acostumado, já entendeu tudo isso aqui o que significa o full body, você já aprendeu a periodizar em full body lá no curso de periodização aqui na EPSAIS se você não assistiu ainda, vai lá assistir que é bem legal esse curso o inicial avançado e split, membros superiores e membros inferiores então aqui nós temos o famoso treino AB clássico para o público feminino a gente faz isso, eu fiz muito isso, ainda faço em algumas práticas um treino só de perna, um treino só de braço é assim que a gente divide mas é um treino de membros inferiores e um treino de membros superiores onde basicamente a gente vai concentrar aí todo o nosso grupamento inferior num treino e todo o grupamento superior em outro treino então vai treinar lá em superior peito, costas, bíceps, tríceps, deltoide e no membro inferior a gente vai treinar quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, enfim glúteos, um pouco mais focado caso a mulher deseje e assim por diante vamos lá, participaram desse estudo aqui 44 mulheres eram jovens e que não praticaram musculação há pelo menos 6 meses então elas estavam sem treinar há pelo menos 6 meses foram submetidas a um programa de exercícios físicos 12 semanas um pouquinho mais interessante do que 8 como a gente viu em alguns artigos científicos 12 semanas já é um período aí que corresponde a quase 3 meses se pega um mês aí com 5 semanas mas vamos colocar 3 meses fica mais fácil de entender 3 meses já é um tempinho um pouquinho mais legal aí do que 2 meses um mês a mais então foi bem interessante aí o programa de treinamento em termos de tempo de intervenção foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM teste de salto vertical o counter movement jump do inglês massa muscular com bioimpedância elétrica então vamos lá, bastante cautela aqui bioimpedância elétrica é um método duplamente indireto igual as dobras cutâneas só porque utiliza outra forma de avaliação mas é uma forma com certeza de fazer uma avaliação particularmente falando, isso é uma opção minha não gosto de trabalhar com bioimpedância até porque o meu foco é antropometria se você não sabe, tem curso de antropometria que sou escritor nessa área também não que eu não saiba a importância e a validade da bioimpedância eu não gosto, eu não aplico não sugiro aplicar somente isso eu acho que tem muitos vieses é uma avaliação mais rápida, mais prática exige bem menos habilidade do avaliador do que a antropometria isso é fato, mas eu prefiro a antropometria por inúmeros motivos que não é o foco desse vídeo aqui mas foi feito a análise da massa muscular por bioimpedância elétrica ainda mais em mulheres, bioimpedância elétrica em mulheres então é bastante complicado, mas vamos lá aqui nós temos os 4 dias que essas mulheres treinaram em separados por 48 horas ao longo das semanas não colocaram que segundo, terço, quarto, quinta, sexta, enfim só foram dizendo que elas foram treinando a cada 2 dias o grupo full body está aqui embaixo então olha só, o grupo split treinou da seguinte forma, leg press, o stiff, a cadeira extensora e a elevação pélvica veja que a elevação pélvica está aqui no treino das mulheres num dia, isso aconteceu num dia, tá certo? no outro dia veio o puxador, o supino, a remada e aqui um B7 entre tríceps e bíceps um método aí para intensificar o treinamento você sabe também que na EPSAIS tem curso de métodos de treino inclusive de métodos avançados de treinamento tem lá também para você dar uma olhadinha então aqui foi feito um B7 tríceps e bíceps no terceiro dia repetiu o primeiro dia e no quarto dia repetiu o primeiro dia tendo aqui então 4 vezes por semana foi a quantidade de vezes que essas mulheres treinaram ao longo de uma semana o grupo full body treinou duas vezes só durante a semana em um dia fizeram todos os exercícios os mesmos do grupo split porém tudo numa sessão então isso mostra para a gente que a sessão do grupo full body durou o dobro só porque elas completaram em dois dias mas foram os mesmos exercícios pode ver leg press, stiff, cadeira extensora aqui elevação pélvica, puxador, supino, remada e também o B7 entre bíceps e tríceps em relação a periodização olha só aproximadamente 12 séries por grupamento muscular ok? então foi um volume aí para um indivíduo que está voltando 6 meses parado é bacana eu acho um volume bacana eu sempre trabalho com mais de 10 principalmente para indivíduos que já tinham treinado pararam de treinar pelo menos ali 6 meses e voltaram eu não volto lá a fazer 5 séries é muito pouco já volto ali para umas 10, 15 séries para o grupamento muscular foi o que a literatura fez aqui por isso que eu aplico isso na minha prática o que a ciência nos dá de suporte foi feita uma periodização linear que eu achei interessante semana 1 a 4 3 séries de 12 repetições semana 5 a 8 3 de 10 semana 9 a 2 3 de 8 mantendo os mesmos intervalos 60 segundos entre as séries né pessoal e obviamente que se as repetições foram caindo os pesos foram aumentando então uma progressão pelo peso ao longo das semanas uma periodização linear se você já fez o curso de periodização que nem precisa você já sabe disso aí não é mistério para você né vamos verificar aqui o que aconteceu com o volume de treinamento como é que calcula isso né você já sabe não sabe ainda está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo agora vamos lá séries vezes repetições vezes peso então o que aconteceu aqui semana 1 semana 4 o volume foi aumentando em ambos os grupos as mulheres foram praticando foram aumentando o peso mesmo dentro do ciclo de 12 repetições tá vendo aqui o primeiro ciclo de treinamento foi 12 repetições então como é que o volume aumentou Moacir se ficou tudo igual 3 de 12 ficou tudo igual nada uma coisa é você estar lá na primeira semana fazendo o leg press outra coisa é lá na quarta semana fazendo o leg press mesmo que sejam as mesmas 12 repetições elas foram progredindo o peso até porque tinha uma faixa para atingir em relação àquelas 12 repetições então imagine que você começou o leg press hoje sei lá 20 quilos calado um exemplo hipotético bem simples para você entender daqui a um mês depois de passar por 4 sessões semanais ou 2 sessões semanais você não vai estar fazendo com os mesmos 20 quilos você vai estar fazendo sei lá com 25 com 30 quilos depende muito claro de outras variáveis mas fato é que 3 vezes 12 vezes 20 dá um valor 3 vezes 12 vezes 25 por mínimo que seja esse aumento ele vai ser maior do que quando você começou as mulheres foram aumentando independentemente do grupo tanto faz não teve diferença estatística entre os grupos chegou na semana 5 teve uma queda tá vendo aqui por que esse volume caiu? porque o número de repetições caiu tá vendo? foi para 10 repetições como foi para 10 repetições então a multiplicação perde dois pontos aqui então como este multiplicando aqui ele diminuiu obviamente que isso vai refletir em uma queda também do volume total mas veja que até fechar 8 semanas os grupos eles foram aumentando teve uma quedinha aqui na sétima e oitava semana no grupo full body mas também não foi significativo entre os grupos fato é que elas conseguiram progredir chegou na semana 9 veja que caiu de novo o que aconteceu aqui? novamente né a gente teve aí uma redução de 10 para 8 repetições ah mas o peso não aumentou? aumentou gente só porque o seguinte dependendo do multiplicando esse valor ele vai cair mas independentemente do que aconteceu nos ciclos de treino ambos os grupos foram aumentando o seu volume claro sempre quando trocava o ciclo tinha uma pequena queda mas a diferença não foi significativa entre os grupos vamos ver agora num RM na força máxima medida pelo teste de um RM eu trouxe as três imagens do artigo científico com os três exercícios que foram avaliados o supino reto o pull down e o leg press leg press e supino reto é clássico quando não é o leg press é o agachamento para membros inferiores que são analisados em teste de um RM o círculo preto é o grupo full body e o círculo branco é o grupo split nem dá pra ver os dois grupos por exemplo aqui no pull down e o leg press nem dá pra ver que os dois estão sobrepostos aqui parece que é tudo igual aqui a gente consegue uma pequena diferença aqui do grupo split pro grupo full body pra isso então pra melhorar essa interpretação eu trouxe os valores percentuais olha só o grupo full body conseguiu aumentar 26% a força máxima no supino enquanto que o grupo AB o grupo que dividiu entrei no A entrei no B superior e inferior aumentou 30% no pull down o full body aumentou em torno de 27% e o grupo AB o grupo split 26% e no leg press o grupo full body aumentou 29% o grupo AB 28% não teve diferença estatística entre os grupos inclusive os valores percentuais foram bem parecidos bem próximos então o que a gente consegue concluir até então que pra aumentar a força máxima não teve diferença nenhuma entre os grupos não teve diferença nenhuma em fazer AB ou fazer duas sessões por semana então outra informação importante é que ambos os grupos ganharam aproximadamente 1 kg de massa muscular o que reflete 2% do peso total não aconteceu grandes coisas aí dividindo em AB ou fazendo full body entretanto olha só olha só pessoal aqui da MPSize presta bem atenção aqui assinantes da MPSize entretanto eu trouxe uma informação importante do artigo científico que se chama aplicações práticas os bons artigos científicos isso também depende se a revista já pede né já pede lá no final do estudo aplicações práticas tá beleza o que eu vou fazer com essas informações não teve diferença tá vou fazer o que vou prescrever de qualquer forma quais são outras coisas que eu posso tirar de conclusão do estudo enfim aplicação prática inclusive ajuda a colocar aquela cerejinha no bolo do artigo científico eu trouxe aqui um Ipsis Literis né eu simplesmente printei a imagem do artigo científico esse artigo vai estar no material complementar tá pessoal e já está também na pastinha lá na comunidade se você não achar aí você deixa o comentário que eu mando pra vocês tá tranquilo ó aplicações práticas tá aqui tá em inglês tá não tem problema eu dei uma resumida eu dei uma resumida uma enxutada pra gente poder discutir o que está escrito aqui ó no Practical Applications ele começa aqui e termina aqui eu fiz dois prints pra colocar um do ladinho do outro vamos lá quatro participantes do grupo AB quatro mulheres do grupo AB daquele grupo que dividiu lembra? membros inferiores num dia membros superiores no outro que treinou quatro vezes ao longo da semana desistiu devido a questões motivacionais e de tempo então olha só bastante cautela botamos um ponto final aqui e vamos transferir essa frase aqui pra nossa realidade pessoal hoje o mundo que nós vivemos ocidental capitalista ele é um mundo que exige bastante da nossa rotina exige bastante que a gente otimize o nosso tempo isso é fato independentemente da sua ideologia independentemente aí da sua questão política da sua questão religiosa das suas crenças fato é que o nosso tempo ele está cada vez mais rápido e nós estamos tentando a todos os custos otimizar esse tempo então quatro participantes do grupo AB desistiram por causa disso então imagina você ter um aluno seu que quer fechar um personal trainer ou que está entrando na sua clínica no seu estúdio enfim onde você trabalha onde você atende e quer treinar duas vezes por semana o que você vai fazer? será que dá pra organizar um programa de treinamento bacana pra essa mulher que já que foi a mostra desse estudo foram mulheres poder treinar o que você tem que fazer? bom primeiro lugar você tem que explicar que sim beleza dá pra treinar duas vezes na semana só que ela vai precisar de um pouquinho mais de tempo naquele dia pra poder concentrar o volume de treinamento e ter o seu resultado aumento de força aumento de massa muscular e assim por diante agora olha essa frase aqui embaixo embora esta possa ser considerada uma porcentagem relativamente baixa do total de participantes vamos parar aqui nessa vírgula aqui eu por exemplo não acho que 4 participantes é uma porcentagem baixa não acho primeiro que 4 pessoas de 44 pessoas já é uma porcentagem que a gente tem que ficar ligado porque 4 dividido por 44 está aqui 9% já fiz aqui na calculadora 9% dos participantes é a mesma coisa que 9 pessoas em 100 existisse só que eu fiz a conta aqui 4 de 44 na verdade temos que pensar 4 participantes do grupo AB então imagina por exemplo que ter sido a metade 4 de 22 22 mulheres 18% é a mesma coisa que por exemplo em 100 mulheres 18 desistem por questões motivacionais de tempo então eu não acho uma porcentagem tão baixa assim não não acho mas vamos continuar ainda assim pode ser mais fácil para essas mulheres aderirem em treinamento usando duas sessões mais longas do que 4 sessões mais curtas isso aqui é um barato por isso que eu gosto da forma como esses autores escrevem porque olha só aqui eles deixam claro o seguinte tá beleza precisa cumprir pelo menos umas 10, 12 séries foram 12 aproximadamente nesse estudo concentra tudo em duas sessões fechou precisa ficar fracionando fazer a mulher por exemplo nesse caso aqui ou as mulheres que nós atendemos tem que vir 4 vezes para a academia cara isso demanda muito tempo muita logística às vezes as mulheres tem muitas tarefas para cuidar assim como nós homens também não estou fazendo questão aqui de diferença entre masculino e feminino o que eu estou querendo explicar para vocês é que as mulheres hoje elas ganharam muita força no mercado de trabalho felizmente conseguindo gerir grandes empresas conseguirem se destacar em grandes cargos e isso vai necessitar dessas mulheres ter mais tempo disponível para isso e muitas querem constituir família muitas querem constituir um lar e etc então esse artigo ele dá esse olhar mais social para o exercício físico não tanto técnico isso que eu gostei desse artigo que eu queria compartilhar com vocês porque para essas mulheres aqui mesmo que de acordo com o estudo foi uma porcentagem relativamente baixa treinar duas vezes mas mesmo que esse treino dure por exemplo uma hora e meia show de bola melhor do que treinar 40 minutos quatro vezes entende? não é a questão do tempo da sessão nem o volume nem o cansaço a questão é a logística e a motivação o tempo para se dispor para treinar é isso que você tem que raciocinar quando o aluno chegar para você e ele diz o seguinte eu tenho pouco tempo na semana para treinar duas vezes na semana sem problema a gente vai concentrar mais volume eu preciso que você me dê por exemplo uma hora e quinze uma hora e meia só que qualquer outra jogada você pode usar técnicas de intensificação gente tanto que eu explico para vocês aqui vai chegar o aluno vai dizer é na verdade eu posso treinar duas vezes mas não posso ficar muito tempo é uma hora só beleza então usa bisets usa trisets use circuito use técnicas e métodos de intensificação para conseguir completar esse volume e fazer com que o aluno se motive se motive e quem sabe gostando do treinamento gostando do seu perfil de atendimento ele consiga arranjar mais tempo para treinar seja na clínica no clube na academia ou seja no personal treina use a ciência ao seu favor use essas informações para você conseguir melhorar a sua prática profissional esse é o objetivo do curso musculação 360 beleza pessoal artigo material complementar qualquer dúvida deixe os comentários aqui na comunidade que eu estou sempre atento e respondendo vocês muito obrigado pela sua atenção um forte abraço e tamo junto tchau tchau